Capítulo 24. Se você fizer isso, você vai se machucar ainda mais. Mesmo que você queira usar pouco chakra, os riscos que você está enfrentando são muito grandes. Eu sei que, mas nós dois sabemos que o poder dele é grande demais para eu conter. Muito bem, se você acha que é necessário, que assim seja. Mas você também poderia. Uma enorme onda de poder o fez abrir os olhos amarelos. O poder não vinha de ninguém além de Reynard, o cavaleiro ruivo. Até a própria natureza parecia vibrar com o cavaleiro enquanto ele lutava contra seu inimigo. Era um poder antigo, semelhante à natureza de Kaguya, mas um mistério para ele. Sente isso? Kurama perguntou, sua voz séria. A raposa podia sentir o estranho poder que o cavaleiro irradiava, era alarmante como o próprio mundo ao redor de sua aura parecia se fundir com ela. Seu poder é incrível em comparação com todos os outros neste mundo. Tenho certeza que posso derrotá-lo no modo biju, mas algo está errado. Naruto disse em sua mente, o mero ato de pensar tal coisa deixou um gosto ruim em sua boca. Eu não acho que ele está mostrando a verdadeira extensão de seu poder. Isso é um problema para nós. Matatabi disse com uma voz calma. Tenho certeza de que você planeja cumprir sua promessa a Satela, mas se fizer isso, há uma boa chance de Reynard tentar interferir. Seu estranho poder e conexão com o mundo ao seu redor serão um coringa em sua luta. Eu sei que... Naruto? Uma voz feminina tranquila chamou por ele. A voz era doce e agradável. Ele levantou os olhos e viu Emilia em um vestido de noiva pairando sobre ele. A cabeça dele estava no colo dela e os dedos dela penteavam o cabelo longo e selvagem dele. Ele não pôde deixar de sorrir quando viu seu rosto confuso. O que ela pensaria dele se soubesse o que se passa na cabeça dele? Melhor não saber, ele supus. Você está acordado? Emilia perguntou com um pequeno sorriso, esperando a resposta do namorado. Ela notou que seus olhos eram da cor do sol. Seus olhos? Aconteceu alguma coisa? Nada? É só. Emilia? Quão forte é o Reynard? Ele carecia de um vasto conhecimento deste mundo e de sua história recente, e como a maioria das memórias de Beatrice eram seus livros de leitura, ele teve que adivinhar muitas coisas. Oh, uau! Estou surpreso que você me perguntou isso. Você sentiu isso, não é? Ela perguntou quando ele acenou com a cabeça para ela esperançosamente. Eu senti isso também. Esse é o seu verdadeiro poder. Os olhos de Naruto voltaram ao normal. Então, ele é o homem mais poderoso deste mundo. Estou impressionado. Ele disse com um suspiro, esperava ter lutado no passado com muito mais poder, mas parecia que seu verdadeiro poder permaneceria um mistério. Bem, ele lidaria com o cavaleiro quando chegasse a hora, por enquanto, ele tinha mais informações para analisar. Desde que o super-vovô lhe deu a marca do sol, ele tem visões estranhas quando usa chacra ou, mais importante, quando usa seus pecados. Ele havia recebido o poder em tempos de guerra e emergência, então não culpou o velho sábio por não explicar em detalhe suas novas habilidades. Mas por tentativa e erro, conseguiu coletar uma fração do que poderia fazer. Quando ele usou suas habilidades, o conhecimento que não havia aprendido por conta própria, ou Beatrice veio à sua cabeça. Explicar era difícil, mas em essência ele podia sentir as energias que tinha e compreendê-las fundamentalmente. Ele notou muitas coisas entre mana e chakra, mas principalmente o mana era menos potente que o chakra. Mas ao mesmo tempo, era mais fácil e seguro usá-lo e moldá-lo. Sua vaga compreensão de chakra e mana se aplicava a seus pecados também. Isso o levou ao importante, as pessoas que Emeralda transformou em dragões estavam sofrendo quando ele era um novo usuário do pecado da luxúria. Ele podia sentir o que ela fez com eles e embora possa ser um pouco exagerado, ele sentiu que poderia trazê-los de volta apenas deixando seu poder assumir o controle. Mesmo que isso pudesse resultar em uma coisa muito ruim, ele se sentia responsável por seu sofrimento e não podia simplesmente ficar lá enquanto seu novo aluno e pessoas inocentes sofriam. Ele suspirou e finalmente se levantou do colo de Emília sua decisão já tomada. Ele então agarrou a mão de Emília e a colocou de pé. Os dois foram até a prefeitura, onde os dragões estavam sendo examinados. Frederica e Garfiel foram algumas das poucas pessoas que ele reconheceu. Ele caminhou em direção a eles, com a intenção de consertar o pai de seu aluno primeiro. Olá Naruto, Emília Sama. Frederica disse quando notou os dois. Ei, capitão. Garfiel disse suavemente e estava claro que a situação ainda o afetava. Ei. Naruto disse enquanto dava um tapinha no ombro do garoto loiro e passava por ele. Um dos voluntários que estava verificando o Garek tentou intervir apenas para se deparar com o olhar gelado de um Garfiel impaciente. Ele tocou o focinho de dragão do homem e fechou os olhos. Foco no meu chakra. Foco na autoridade. Seu braço se cobriu com um leve tom roxo. Ele permaneceu na mesma posição por cerca de dois minutos antes que algo começasse a acontecer. O roxo em seu braço começou a mudar para um amarelo brilhante e antes que alguém pudesse reagir, a luz fraca se transformou em uma imitação do sol, forçando-os a desviar o olhar. Quando eles abriram os olhos, o dragão agora estava brilhando em amarelo e encolhendo lentamente. Antes que eles pudessem reagir, o próprio Naruto começou a brilhar e dezenas de mãos dispararam de suas costas para o resto dos civis transformados. O resto dos dragões começaram a brilhar assim que as mãos tocaram suas cabeças. Garfiel, olhe. Frederica apontou para a forma de Garek quando o dragão começou a se transformar. Um focinho lentamente se transformou em um rosto, garras e presas transformadas em dentes e dedos. Seu corpo gigantesco encolheu ao tamanho humano. O homem estava se transformando de volta. Ao redor deles, as pessoas estavam ofegantes quando coisas semelhantes começaram a acontecer com todos os dragões, suas formas originais voltando lentamente. Frederica olhou ao seu redor para ver o espetáculo e ficou maravilhada, mas logo se lembrou do responsável pelo tumulto e o procurou. Naruto estava no meio disso, ele suava profusamente e seus olhos brilhavam amarelados. Não demorou muito até que ele simplesmente caiu no chão, ofegante. Emília já estava ao seu lado ajudando-o a se levantar. A silhueta nua de Garek quase caiu no chão, mas Garfiel o segurou antes que o homem pudesse sofrer ainda mais. Ele foi tirado de seus braços por um médico que começou a analisá-lo. Capitão. Cê como? Garfiel ficou sem palavras, aquilo que tanto o afetava desapareceu assim mesmo, ele não sabia o que sentir. Ele estava pensando em maneiras de dar a notícia para sua mãe e como ela reagiria, mas agora parecia que ele não estava pensando em nada além de bobagens. Não se preocupe com isso, você deveria ficar com ele. Naruto disse. Ele massageava as têmporas e mal conseguia ficar de pé com a ajuda de Emília, seu rosto estava pálido. S sim. Ele disse olhando para ele estranhamente enquanto ele ficava lá com seu padrasto. Foi preciso um pouco de convencimento da parte dele para que Emília finalmente parasse de checá-lo em busca de algo ruim, mas assim que ela o fez, ele tropeçou um pouco antes de inspirar profundamente e recuperar o equilíbrio. Como você fez isso? Emília perguntou enquanto começava a andar com Naruto fora da prefeitura. Para ser honesto, eu não sei. Eu apenas. Meio que deixei meu poder assumir o comando, foi quase natural. Naruto disse com uma risada. Oh, eu vejo. Ah, no momento que eu acho que alguém está vindo, acaba sendo Naruto e Emília. A voz familiar da garota os fez olhar para uma pilha de escombros. Quando ele olhou para cima, Beatriz estava no topo dos escombros olhando para os dois enquanto descia segurando a bainha de seu vestido fofo. Ela desceu para o lado de Naruto, que abriu os olhos surpreso, e olhou para ele de cima abaixo para verificar o estado em que ele estava. Um, você não parece estar ferido, estou aliviado, Kashira. Se você tivesse se machucado enquanto Betty estava ausente, eu não teria sido capaz de deixá-lo sozinho nem para ir ao banheiro. Disse Beatriz. Eu não sou uma criança que precisa de tantos cuidados. Você sabe que eu posso me cuidar. Naruto foi surpreendido por Beatriz, que cruzou os braços curtos e manteve a cabeça erguida com uma expressão distante de compostura no rosto. Sua atitude irreverente era a mesma de sempre. Depois que você me deu seu chakra, eu fui capaz de me levantar e andar livremente. Eu estava preocupado que você tivesse enlouquecido. Ela disse quando começou a apontar o dedo para seu contratante. Se não fosse pela devoção de Betty, sua perna não estaria lá. Seus agradecimentos, sua apreciação e seus abraços não serão suficientes, Kashira. Obrigado. E eu sinto muito. Naruto gentilmente acariciou a cabeça da furiosa Beatriz e como sempre fazia. Beatriz se bufou de insatisfação, mas mesmo assim deu um passo para perto dele, desfrutando silenciosamente de suas carícias. E seguindo essa interação entre contractor e espírito, Ren gentilmente se intrometeu. Os três se viraram para a empregada de cabelo azul, que ficou surpresa ao ver Emília. Ela agarrou a mão da meio elfa, sentindo-se feliz em vê-la. Quando o Ren olhou para ele, ela sentiu seu coração se encher de alívio. Ela estava muito preocupada com o bem-estar dele e vê-lo sem um arranhão lhe dava um pouco de paz. Ele apenas sorriu para ela e ela não pôde deixar de pular em seus braços. Ren? Naruto perguntou, observando a empregada de cabelo azul enquanto ela aconchegava o rosto em seu peito. Estou bem. Ao ouvir sua voz gentil e calorosa, Ren assentiu e sorriu para ele. Enquanto ela estava feliz em vê-lo, ela não conseguia esquecer que ele estava em um relacionamento. Então ela o soltou e apenas se limitou a sorrir. Quando ela viu seus olhos ela não sentiu o mesmo calor que ela sempre sentiu. Ela se sentiu. Estranha. Eu sei que Naruto com está bem. Mas, ela pensou enquanto seus punhos se fechavam quando ela ouviu pegar a mão de Emília. Ela decidiu esquecer o que sentia, pelo bem dela. Pouco depois de seu reencontro com Beatrice e Ren, ele viu dois espadachins familiares caminhando em sua direção. Ele ficou surpreso ao ver Reinhard ajudando seu avô ferido a andar. Ao ver o estado deplorável em que se encontrava o velho, correu para ajudá-lo, mas Villel negou sua ajuda. Ele estava carregando algo envolto em roupas pretas. É aquele? Sim, é minha esposa. Imediatamente depois que ela morreu, seu corpo se transformou em uma pilha de cinzas. Teria sido muito lamentável deixá-la exposta ao vento dessa maneira, embora seja vergonhoso que eu a tenha colocado em minha jaqueta. Mesmo se ela for mera cinzas, quero colocá-la em um túmulo e chorar por ela. Eu? Naruto não sabia o que dizer para Villel, então ele apenas acenou com a cabeça. No entanto, ele ainda tinha interesse na ausência da ruiva. Reinhard. Como você sabia que Villel estava com problemas? Acontece que Reinhard chegou na hora certa para eliminar sua avó e explicou que embora soubesse que haviam pedido de ajuda, seu pai, Eichel, tomou Felt como refém. Pouco depois de nocautear seu pai e resgatar Felt, ela ordenou que ele ajudasse todos os outros. Então ele não estava apenas fazendo nada, mas ajudando os outros. Eichel estava agora na prisão com Felt cuidando dele. Não precisava se desculpar de novo, meu neto. Villel falou suavemente com Reinhard. Sua voz era suave e quente. Você fez o que tinha que fazer. Eu? Eu teria morrido se você não aparecesse. Mas... Ele tentou protestar, mas seu avô balançou a cabeça. Por favor, deixe-me terminar. Não esqueça o que eu disse a você. A vontade de Teresia ainda não morreu. A vontade dela está dentro de nós. Ele disse enquanto apontava para o coração de Reinhard. A vontade dela está bem aí. Naruto sorriu quando percebeu que seus laços haviam crescido, não apenas como uma família, mas também como companheiros guerreiros. Ah! Emilia-sama. Estou tão feliz que você voltou com segurança. Você está machucada? Ele pediu sua atenção agora no candidato real. Estou bem. Obrigado por sua preocupação, mas você está bem? Eu posso te curar. Emilia disse preocupada, aproximando-se dele e já usando sua magia, mas parou quando Villel balançou a cabeça. Eu vou ficar bem, Emilia-sama. Agradeço por suas preocupações. Ferris vai curar minhas feridas. Villel disse, olhando para Naruto e Emilia. É bom te ver de novo. Ambos se afastaram, mas antes que ele pudesse ir muito longe, algo nela o fez olhar em sua direção. Seu rosto estava levemente vermelho e ela estava segurando a mão de Naruto. Olhando para as roupas dela, ele se perguntou de onde veio o vestido de noiva. Emilia-sama. Villel chamou o nome dela quando o meio-elfo se virou e caminhou em direção a ele. Aconteceu alguma coisa antes de Naruto te salvar? Percebi que você está usando um vestido de noiva. Ele se sentiu estranho ao fazer tal pergunta, mas talvez a perda de sangue apenas removesse um pouco de seu bom senso. O arcebispo do pecado da ganância tentou se casar comigo, mas eu o rejeitei. Se eu fosse me casar, teria que ser, bem, ele. Emilia olhou para Naruto brincando com Beatrice, mas seu rosto ficou vermelho quando ela percebeu que disse isso em voz alta para Wilhelm e Reina do ouvirem. Villain riu baixinho da expressão de Emilia, isso lembrou de tempos melhores. Não se preocupe, Emilia-sama. Não vou contar a ele sobre isso, mas quero que você saiba disso. Não importa o que você diga a Naruto, ele te ama do fundo do coração. Ele entende seus sentimentos e fará qualquer coisa para te fazer sorrir. Ele disse com um leve sorriso no rosto, falava por experiência própria, se um homem ama uma mulher, então não há nada no mundo que o atrapalhe. Eu? Obrigado, Villain. Emilia disse antes de correr em direção a Naruto enquanto os velhos espadachins sorriam com nostalgia, sentindo falta dos dias de juventude que ele já teve. Eu estava entediado porque ninguém veio, nem eles chegariam perto. Mas eles foram te ligar, minha querida. Obrigado, me desculpe. Obrigado a todos, parece que podemos ter um feliz reencontro. Mesmo embora pareça que há alguns incômodos também. Sirius gritou em saudação. O corpo dela ainda estava amarrado com as marcas da maldição. Parecia que Sirius estava confundindo Naruto com o corpo possuído por Petelgeuse novamente. Claro, era exatamente o que ela queria acreditar, mas parecia que ele precisaria jogar seu joguinho se quisesse as informações que ela possuía. Havia tantas perguntas que ele precisava fazer a Sirius, a maioria relacionada ao culto das bruxas e até a própria identidade dela. Você ainda está amarrado e sua autoridade está selada, você não pode fazer nada. Mas isso não é você. O que quer que não venha de você, não importa o que seja, no final das contas não faz sentido para mim. Sirius se desculpou, olhando nos olhos com um carinho enlouquecido. Isso fez seus sentidos tremerem de desgosto, já que ele podia sentir qual era a emoção dela. Naruto, é inútil. Não faz sentido esperar emoções humanas como introspecção ou empatia de tais pessoas, suponho. Esses caras não passam de malévolos, na verdade, disse Beatriz. Ela estava ao lado dele porque não queria sair do lado dele. Ele supus que vê-lo em um estado tão lamentável a fez se sentir protetora dele. Espírito na forma de uma garota. Não se aproxime da minha preciosa Peteugeuse. Sirius sem rodeios começou a tomar uma atitude mal-humorada quando Beatriz se puxou a manga de Naruto. Beatriz se bufou seu pequeno nariz com as palavras daquele monstro e puxou o braço dele ainda mais perto dela. O nome dele não é Peteugeuse. Beatriz se disse enquanto olhava para ela. Não se empolgue, sua cadela. O lado dessa pessoa é o lugar onde eu me aconchego de coração e carne. Não se atreva a apontar sua devoção arbitrária e equivocada a essa pessoa. Vou colocar seu traseiro em fogo, queimar o interior de sua barriga em cinzas e transformá-lo em fertilizante para o Odlagna. Beatriz se afaste-se. Talvez ela apenas fale comigo. Naruto disse. Mas... Beatriz se tentou dizer algo, mas Naruto a interrompeu novamente. Por favor, esta é uma chance importante de falar com um membro do culto das bruxas, temos sorte de os guardas nos deixarem falar com ela em primeiro lugar. Se ela pensa que sou Peteugeuse terei que acompanhá-la. Ele disse através de seu link enquanto se virava para dar um tapinha na cabeça dela. Ela olhou para baixo desapontada, mas entendeu a situação, então apertou a mão dele pela última vez e se sentou do outro lado da sala. Então o Naruto, que havia sido encarregado dessa situação, virou-se para enfrentar o monstro amarrado mais uma vez. A sala estava em silêncio mortal. O Sinobi se sentou na cadeira e olhou para Sirius. Agora é você e eu aqui. Você também tem seu ponto de vista. Eu entendo isso. Tudo bem. Essas correntes não vão se soltar ou quebrar. O cativo Sirius ficou encantado com a atitude de Naruto. Ela estava tonta por ele estar falando com ela. Isso não significava que a figura de Beatrice estava fora de vista, mas parecia que ela havia expulsado completamente de sua atenção. Então, sobre o que devemos conversar? Devido ao seu relacionamento comigo, quase não há nada a dizer entre nós. Podemos apenas trocar. Amor, não acha? Brincadeira. Sirius assumiu aquela atitude alegre novamente. Naruto franziu a testa para o rosto e a atitude dela. Qual é o seu propósito? Por que todos vocês, arcebispos do pecado, atacaram esta cidade ao mesmo tempo? Vocês estão aqui para o meio elfo ressuscitar a bruxa da inveja? Ele não chamou Emilia pelo nome dela apenas no caso de eles não saberem disso, mas conhecendo-os eles provavelmente eram. Embora ele já tivesse derrotado a bruxa da inveja uma vez, ele não podia deixar de ficar ansioso por eles colocarem as mãos em Emilia. Por favor, não entenda mal, querida. Por que você continua me chamando de querida? Naruto perguntou. Ele decidiu agradá-la já que ela era louca assim. Você é a única que eu amo. A única. Eu não me importo com a bruxa. Tudo é apenas uma coisa necessária para chegar até você. Ela disse enquanto olhava nos olhos de Naruto com seus olhos brilhantes, em seu rosto que estava envolto em bandagens, ela torceu os lábios para mostrar os dentes amarelados. Os outros arcebispos do pecado são semelhantes. Todos eles têm desejos inúteis, insignificantes e repulsivos e apenas se apegam às suas autoridades. Para mim, minha única razão é amor, e para minha amada querida, é diferente. É diferente em cada maneira. Se você não se lembra por que entrei, é você. Naruto levantou uma sobrancelha. Parecia que Sirius tinha alguma informação interessante. Muito parecido com Akatsuki, seus membros pareciam ser disfuncionais a ponto de não parecerem se importar com os outros. Ele já havia imaginado isso desde que Regulus nunca levantou um dedo para ajudar o agora falecido Lei quando eles lutaram. Então, era óbvio supor que eles tinham alguém controlando as coisas nas sombras, alguém poderoso o suficiente para manter todos eles comportados e sob uma bandeira. Sem mencionar o fato de que esse alguém poderia ser o motivo pelo qual eles eram arcebispos em primeiro lugar. Peteugeuse era outro homem antes de se tornar um ser psicótico e retorcido, ele até tinha uma pessoa amada a fortuna. Portanto, não fazia sentido para ele simplesmente enlouquecer do nada. Pensar na tia de Emília o fez voltar a se concentrar na mulher diante dele. Seus cabelos prateados, seus olhos roxos e o fato de suas orelhas estarem cobertas eram muito suspeitos quando ele olhou para quem aquelas mesmas características pertenciam. Isso o fez se perguntar se ela também estava corrompida. Sirius, quem é você? De onde você veio? Bem, minha cidade natal foi destruída por uma caça às bruxas. Meu nome é Sirius. O que há com as bandagens cobrindo todo o seu corpo e rosto? Você foi ferido durante esta caça às bruxas? Quando ela apenas a sentiu, ele respirou fundo e fez a temida pergunta, ele queria acabar com isso? Não havia sentido em tornar isso mais difícil do que já era. Posso remover suas bandagens? Sirius a sentiu sem hesitar enquanto sorria para o amor dela. E começou a mexer em suas correntes quando ele se levantou e se moveu em direção a ela, sua presença imponente sentindo-a com entusiasmo. Quando ele ficou na frente dela, ele pegou uma de suas poucas kunai restantes e gentilmente começou a cortar as bandagens até que seu rosto estivesse à vista de todos na sala. Seu rosto tinha cicatrizes irreparáveis, ela tinha olheiras ao redor dos olhos, mas sua característica mais importante eram suas duas orelhas pontudas. Ele continuou a olhar para ela com pena. Ele não conseguia olhar para ela e dizer se ela era fortuna ou não, parecia que o tempo havia cobrado seu preço em seu corpo, mas como o resto dos elfos estava congelado, as chances de que ela era outra elfa e era muito magra. Você é diferente. Você mudou. Você é definitivamente diferente daquela pessoa que eu amo. Mesmo se você for o mesmo, você é diferente. Sirius disse, mostrando uma emoção mais genuína agora que o rosto dela estava exposto. Teteogeuse está dentro de você. Alma e alma se fundirão, carne e carne se tornarão uma, e assim, aquela pessoa amada virá tona, embora demore algum tempo. O que devo fazer é ajudar isso. Ver essa pessoa acordando, ao seu lado. Sirius torceu o pescoço dela e olhou para Naruto. Uma tempestade interminável de emoções surgiu em seus olhos enlouquecidos. Raiva, alegria, tristeza e um desejo que ela não conseguia esconder. Tudo continuava girando nos olhos de Sirius. Vou tirar essa pessoa de dentro de você. Por favor, até esse dia chegar, cuide da sua mente e do seu corpo. O Peteogeuse que você conhece está morto, livre de seu sofrimento. Você sabia que ele amava alguém além de Satella? Naruto disse, tentando agitar suas memórias. O nome dela é Fortuna. Você já ouviu esse nome antes? Sirius inclinou a cabeça dela para olhar para ele. Não. Ela respondeu enquanto balançava a cabeça enquanto Naruto caminhava em direção a Beatrice para tirá-los de lá. Uma última coisa, vou te dar um conselho para que você não acabe fazendo algo desnecessário. Conselho? Ele perguntou. Ele não planejava ir embora. Mas como ela estava dançando em torno de suas perguntas, ele teve que tentar a estratégia Estou indo embora. Muitas pessoas queriam esperar até o final de uma conversa para ter a última palavra. Sim, para que eu não perca meu querido querido. Já que você matou o gourmet tome cuidado com comer bizarro e saciação. Eles eventualmente tentarão arrebatá-lo. Se isso acontecer antes que ele acorde, ninguém vai acabar se lembrando da minha querida. Ela disse verdadeira preocupação em sua voz. Oh, eu quase esqueci. Você deveria evitar a bruxa da vanglória Pandora. Ela está interessada em você, mas eu não quero que ela tire você de mim. Estou com ciúmes. Ela está olhando demais para você. A bruxa da vanglória. Pandora? Ele abriu os olhos quando ela lhe contou sobre outro pecado com o qual ele tinha que se preocupar. Pelo que ele sabia, todos os arcebispos eram conhecidos, mas parecia que outros continuavam aparecendo. Ela poderia ser a responsável? Ela não deu as caras quando o ataque começou e até o Regulus estava envolvido na confusão toda, então ela era no mínimo muito importante na organização. O que Pandora queria com ele? Ela sabia que ele matou a maioria dos arcebispos e tomou seu fator de bruxa? Isso preocupava, ela poderia querê-los de volta e usar um de seus entes queridos como moeda de troca. Naruto olhou para Sirius por um minuto e então a deixou na prisão. Saiu do quarto com Beatrice, pensando o tempo todo em como contaria a má notícia a Emília, ou se ao menos queria. Depois de deixar Sirius na prisão, Naruto voltou para o abrigo onde Ferris e todos estavam. Naruto, você está bem? Emília perguntou enquanto olhava para a expressão abatida em seu rosto. Eles haviam compartilhado muito tempo, então apenas olhar para ele era o suficiente para ela saber que ele estava um pouco deprimido. Preocupava-a que ele estivesse guardando as coisas para si mesmo e que não seria capaz de lidar com muitas coisas. Ela amava este homem, mas ele seria o primeiro a proteger alguém, mesmo que isso significasse se machucar. Ela queria confiar nela com o que quer que o estivesse incomodando. Então ela pegou a mão dele e eles deixaram a prefeitura sentados no parque desolado do lado de fora do referido prédio. Emília, o que foi? Algo aconteceu depois que você falou com Vrat? Ela perguntou, claro. Ela sabia que ele tinha ido à prisão para conversar com ela. Ele disse a ela, Garfiel e Ren que ele tinha algumas coisas para perguntar a ela. Mas nenhuma delas parecia pessoal o suficiente para colocá-lo em apuros. Humor, ele apenas continuou olhando para o céu maravilhado. Ele deveria contar a ela sobre ela, possivelmente, tia? Esconder isso dela parecia uma coisa muito egoísta de se fazer, mas por outro lado, ele não sabia como ela reagiria à notícia de que seu único parente vivo era um assassino psicopata. Eu adoraria te dizer, mas é só. Ele soube no segundo em que as palavras saíram de sua boca que não havia como voltar atrás. Seus olhos se iluminaram com preocupação e ela fez aquela cara de beicinho que ela fazia quando estava entre louca e curioso. Ele não podia esconder isso dela, e mentir não era uma opção, não com o relacionamento deles. Emília me escute com atenção. Sirius é um elfo. Os olhos de Emília se arregalaram quando ele disse elfo, e isso é impossível. Eu? Eu congelei toda a minha raça, como? Ela perguntou. A última vez que eles viram um elfo foi no santuário e mesmo assim não foi um grande choque. Eles estavam presos lá com uma barreira e os elfos tinham uma longa expectativa de vida, não era muito difícil pensar que ela tinha sido lá por muito tempo. Ela disse que sua cidade natal foi destruída durante uma caça às bruxas. Ele continuou. Eu desembrulhei as bandagens dela e ela era, bem, muito parecida com você. Agora não dá para saber se ela é. Tia Fortuna. Emília adivinhou, levando as mãos aos lados da cabeça. Algo estava tentando sair como se ela soubesse de algo que não conseguia lembrar. Emimas, ela morreu. Eu, eu a vi. Eu, eu. Ela começou a hiperventilar, ela não sabia o que tinha acontecido. Era como se algo tivesse rachado em sua cabeça. E doeu muito. Naruto reagiu rapidamente se aproximando dela, agarrando seus dois braços e puxando A para um abraço antes que ela pudesse ter um ataque de pânico. Emília, calma. Eu não estava dizendo que ela é ela. Ele tentou neutralizar a situação com uma desculpa para Emília se agarrar. Ela precisava entender a situação para que a possibilidade de ela ser uma elfa totalmente diferente a acalmasse. Eles ficaram lá por alguns minutos. Seu tremor diminuiu lenta mais seguramente e ela se recompos. Felizmente eles estavam sozinhos, então ela não tinha com quem se preocupar. Estou bem, me desculpe. Eu, Emília disse, com lágrimas embaçadas que ela ignorou completamente em favor de massagear as têmporas. Tudo bem. Naruto disse enquanto limpava as lágrimas dela com o polegar. Não tenho 100% de certeza de que era ela, mas novamente não tenho como saber, seu rosto estava queimado além do reconhecimento. Mas ela ainda tinha muitos dos seus atributos. Ele mordeu o lábio ao se lembrar do que o comandante da prisão lhe disse quando ele saiu da cela. Se ele ia fazer isso, então ele poderia muito bem fazer direito. Haverá uma discussão em algumas horas sobre se eles vão ou não executá-la. Normalmente, ele seria totalmente contra a mera ideia de execução. Mas visto que a grande maioria dos membros do culto eram todos assassinos, ele não poderia, de boa fé, defender suas ações. Ele mesmo teve que matar vários deles quando tentaram matar seus entes queridos ou inocentes. Inferno, ele até matou Peteugeuse, que tinha uma triste história de fundo muito semelhante. Mas não podia ser mantido vivo devido a sua mente despedaçada e ideais distorcidos. Ok. Mas como podemos ter certeza se ela é quem você pensa? Ela perguntou, sem saber no que acreditar. Isso é o que eu quero saber. Ela disse que sua cidade natal foi destruída por uma caça às bruxas. Eu não pude sentir nenhum tipo de decepção em suas palavras. Ela estava definitivamente dizendo a verdade, além de seus ferimentos. Eu, eu não sei o que pensar. Emília disse enquanto segurava as mãos de Naruto. Ela ficou nervosa ao descobrir se Vrat é apenas um elfo ou fortuna. Estou com medo de descobrir se ela é minha tia ou apenas uma elfa. Estou aqui para você. Vamos descobrir. Naruto disse. Ele esperava que Emília se decidisse logo. Ele precisava saber se deveria ou não se preparar para lutar contra todo o reino de Luginika se ela decidisse que eles iriam libertá-la. Ele era seu cavaleiro afinal. Ele não mataria ninguém que estivesse apenas fazendo seu trabalho, mas iria deixá-los inconscientes se tentassem matar Emília. Ele estava se adiantando. Certo. Obrigado. Ela disse enquanto sorria e lhe deu um beijo carinhoso antes de se afastar. Vamos, os outros candidatos e as autoridades da cidade precisam ser informados sobre a coisa toda. Ela se levantou e pegou o braço dele. Ela era antes de tudo uma das candidatas a governar todo o reino. Não podia deixar que coisas pessoais a distraíssem de seu objetivo. Então, Naruto e Emília seguiram em direção ao hotel onde aconteceria a reunião já que a prefeitura estava em ruínas. Não demorou muito para Naruto encontrar Július, observando o hotel do lado de fora. O Sinobi disse a Emília para ir em frente. Ele se aproximou do homem e acenou para chamar sua atenção. Naruto. Você voltou e Emília-sama está segura. Július disse enquanto olhava para Emília, que acenou com a mão para ele ao entrar no hotel. Ele rapidamente se lembrou de sua última interação com seu companheiro cavaleiro e suspirou de vergonha. Ah, acho que você queria saber sobre Glutone. Infelizmente não o encontramos. Sério? Mesmo que ele estivesse ferido, você não conseguiu encontrá-lo? Ele sabia do que Júlio era capaz e o homem era mais forte que a gula. A única forma do arcebispo vencer uma briga entre os dois era lutando sujo então ficou surpreso que ele pudesse escapar. Meus quase espíritos estavam procurando por ele, mas não o encontraram. Foi, estranho. Sua mana, se foi. Ele simplesmente desapareceu de repente. Július fez algo errado. Naruto perguntou antes de ouvir a voz de Beatriz e Ren quando ele se virou para vê-lo se aproximando. Oh, vocês dois vieram. Ele ficou surpreso que os dois vieram, visto que o último encontro entre os candidatos foi ridiculamente chato. A própria Beatriz se adormeceu no colo dele, já que ela era o espírito dele, ela podia entrar no quarto. E Ren tinha que esperar do lado de fora, então era de se admirar porque ela veio. Eu estava me perguntando por que vocês dois estavam demorando tanto. Vocês sabem que a conferência está prestes a começar. Ren lembrou os dois. Ah, Július, que bom que você está aqui. Anastasia estava te procurando. Ela precisa que você entre com ela no auditório. Obrigado. Estarei aí agora mesmo. Naruto, foi bom ver você. Vejo você na sala de conferências. Július disse antes de entrar no hotel. Como foi a conferência, Naruto-kun? Ren perguntou ao Sinobi, que saiu da sala de conferências com Emilia e uma Beatriz adormecida em seus braços. Ele honestamente parecia miserável. Isso demorou mais do que eu esperava. É isso que o Okaji faz todos os dias? Sua mente cansada estava começando a ter uma crise existencial. Bem, os cinco candidatos e seus cavaleiros estavam presentes na sala de conferências. Emilia, Felt, Priscila, Anastasia e Cruz. Cruz devido à sua situação particular teve que ser preenchida com tudo que ela perdeu desde que sua mente foi apagada. Então, naturalmente, a reunião foi muito mais longa do que o esperado. Eles conversaram sobre se deveriam colocar Sirius em uma prisão ou executá-la. A coisa toda virou uma bagunça, pois os candidatos estavam obviamente zelando por seus interesses e pelos do reino. Emilia e Felt votaram por colocar Sirius na prisão. Eles argumentaram que como a autoridade dela poderia ser transferida assim que seu atual proprietário morresse, o melhor seria mantê-la viva. Não havia como saber se suas habilidades permaneceriam ou Vrat mudaria para pior com um portador ainda mais sanguinário. Além disso, sua magia pode se tornar um recurso benéfico a longo prazo se for devidamente estudada. No entanto, Anastasia e Priscila foram muito inflexíveis em acabar com o sofrimento do monstro, já que seus crimes não podiam ser ignorados, jogando-a em uma cela e roubando das famílias de suas vítimas a satisfação de ver seu sangue escorrer na lâmina do guilhotina. Se eles a matassem, apresentar sua cabeça como um símbolo de poder para o reino contra o culto das bruxas traria esperança ao coração das pessoas depois de anos em que o culto era o bicho-papão, para o público em geral. Como eles empataram, a última votação foi de Cruz e como ela não estava em condições de tomar nenhuma decisão significativa. Ela pediu um recesso para conversar com cada lado e determinou no final que o benefício de um pecado estar ao lado deles não poderia ser ignorado. A longo prazo tanto do ponto de vista científico quanto como uma arma poderosa contra os inimigos de Luginica se devidamente estudados. No entanto, se ela conseguisse escapar, não haveria misericórdia e ela seria morta à primeira vista. Então, enquanto Sirius ficasse parado, ela poderia viver, mas se ela se tornasse mais problemática do que valia, eles a matariam no local. Depois que tudo foi feito, cada um deles fez um breve recesso e assuntos menos importantes foram discutidos. Como o número de vítimas de ambos os lados e as autoridades da cidade foram trazidas, bem como outras pessoas importantes que os informaram. Sobre os custos de reparação da infraestrutura e da população. Emília e Cruz receberam generosas recompensas desde que Naruto e Cruz mataram arcebispos em suas terras. Naruto não recebeu porque Emília era sua Lady e ela estava encarregada das finanças. E Ren era uma empregada, então, naturalmente, a recompensa foi para um dos candidatos. No final, o acordo geral ainda seria caçar o culto das bruxas se eles entrassem em contato e denunciá-lo ao resto dos candidatos. E com isso, eles se despedem. Bem, eles decidiram colocar Sirius na prisão. Ela tem informações sobre o culto das bruxas que eles podem querer. Mais importante, há mais dois ou três arcebispos do pecado se eu estiver correto. Naruto disse enquanto olhava para Emília que estava muito silenciosa. Emília? Você? Acha que estou fazendo a coisa certa? Emília perguntou, segurando a mão do namorado. Ela estava um pouco abalada com sua possível tia e o fato de que ela não podia fazer nada além de esperar que Cruz decidisse se ela viveria ou morreria. A coisa toda afetou sua mente. Naruto a encarou por alguns segundos antes de se virar. Para dizer a verdade, não posso responder a sua pergunta. Mas você deve acreditar em si mesmo, como candidato, você deve confiar em sua capacidade de governar. Ele sorriu enquanto acariciava a cabeça dela. Você está certo. Fiz a ligação certa com as informações que tinha, só sei. Frederica vai me receber no meu quarto, preciso trocar de roupa. Vou levar Beatrice comigo para colocá-la em sua cama. Ela disse enquanto pegava a garota de seus braços e se afastava depois de beijar seus lábios. Pouco depois de ela sair, ele sentiu um tapinha no ombro. Naruto! Posso falar com você? Ren perguntou, ela não estava olhando nos olhos dele, então ela definitivamente tinha algo em mente. Claro! Depois que Naruto aceitou o pedido de Ren, eles foram para a sala onde poderiam conversar em particular. Ren, há algo que você quer falar? Naruto perguntou. Ren ficou em silêncio por alguns segundos, pensando sobre a atitude recente de Naruto, ele parecia bem, mas havia algo errado. Ela se perguntou se tudo isso estava afetando sua mente. Vamos conversar, ok? Eu tenho algumas coisas que quero te perguntar. Sim, o que é? Ele perguntou, imaginando que ela queria perguntar a ele. Beatrice me disse que você tinha membros separados, mas de alguma forma, eles se recolocaram com pouca ou nenhuma ajuda. Eu sei que Kurama não tem esse tipo de poder de cura. Eu só queria saber se... Você está bem? Estou bem. É. É apenas meu chakra rico dou sênin. Tive que usá-lo para recolocar meus membros, estava com pressa. Ele odiava mentir para ela quando ela estava claramente apenas cuidando dele, mas havia algumas coisas para as quais nem mesmo ele tinha uma resposta. Você gritou quando acordou depois de quase morrer de perda de sangue. Você imediatamente matou aquele outro arcebispo. Isso não é normal. Ela estava claramente tentando chegar ao fundo do que quer que a preocupasse. Naruto olhou para baixo em pensamento. Se ela queria saber sobre essa situação, então talvez ele pudesse apenas dizer o mínimo. Sim, eu fiz algo com meu corpo. Eu paguei o preço para recolocar meus membros, para que eu pudesse salvar Emília. Mas eu não posso te dar mais detalhes sobre isso. Ele disse sinceramente, ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Ele não podia contar a Ren um monte de teorias complicadas que também podem ser falsas. Então, isso explica por que você tem tatuagens nas costas. Ren disse enquanto arregalava os olhos. O que você teve que sacrificar? Ren podia notar algumas diferenças em seu corpo desde a última vez que conversaram. Sua pele bronzeada estava um pouco pálida, seus bigodes não eram tão proeminentes quanto antes. Seu cabelo anteriormente loiro tinha escurecido em intensidade e tinha algumas mechas brancas. Ele tinha tatuagens nas costas e seus olhos azuis profundos tinham crescido ainda mais. Tom de azul. Receio que seja verdade, Ren. Mas foi apenas um pequeno preço. Eu não queria que você ou Emília ficassem preocupados comigo. Naruto foi interrompido por Ren quando ela o empurrou contra a parede. Ren? Ele viu as mãos dela agarradas à camisa dele enquanto ela balançava a cabeça de um lado para o outro. Você é um mentiroso. 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 Você continua se machucando. Ren gritou em meio às lágrimas enquanto enterraba o rosto em seu peito. Eu não quero te perder como na vez em que quase pensei que você tinha ido embora. Estou com medo. Você realmente esqueceu que nos importamos com você? Naruto, eu te imploro. Por favor, cuide-se bem. Por mim. Para Emília. Eu. Eu não quero que você vire um demônio e perca o controle como eu. Ren. Naruto disse suavemente. Ele passou os braços ao redor do corpo dela e a puxou para um abraço para confortá-la. Ren. Ele repetiu enquanto a empregada de cabelo azul olhava para ele. Sim. Sinto muito por ser estúpido e teimoso. Ele disse enquanto começava a limpar as lágrimas dela com a mão. Eu entendo como isso faz você se sentir, mas há coisas que eu simplesmente não posso prometer. Eu. Vou tentar cuidar de mim, mas preciso que você entenda que faço isso porque é apenas quem eu sou. Tudo bem. Me desculpe por empurrá-lo e gritar com você. Ren pediu desculpas, mas Naruto balançou a cabeça. Não precisa. Eu gosto de ouvir como você se sente. Você é importante para mim. Ele sorriu para ela, deixando-a saber que ele estava bem. Ela o soltou e caminhou até a janela para se refrescar e enxugar as lágrimas. Então vou acreditar na sua palavra. Ela riu de sua estupidez. Ela realmente explodiu assim. Não havia nada de errado. Com certeza ele estava um pouco diferente de antes. Mas era realmente uma coisa tão ruim. Naruto ainda olhava para ela com aqueles olhos calorosos e seu sorriso parecia tão genuíno como sempre. Agora que ela olhou para seu físico, ela tinha que cuidar de algo. Naruto, precisamos cuidar desse seu cabelo. Ela começou a brincar com o cabelo dele. Agora que o clima estava bem mais leve ela resolveu mudar de assunto. Não tinha com o que se preocupar agora. Por que isso é tão ruim? Ele tentou escapar de Ren, mas ela decidiu mantê-lo no lugar. Naruto, Beatrice está dormindo. Nós podemos. Oh, Ren, o que você está fazendo aqui? Emília entrou na sala sem fazer barulho, apenas para se surpreender ao ver Ren com uma tesoura tentando se aproximar furtivamente de Naruto. Emília-sama socorro. Diga ao Naruto que o cabelo dele precisa ser cortado. Ren disse. Aqui, deixe-me ajudá-lo. Ela riu quando ela e Ren prenderam o loiro. Meninas, parem. Naruto implorou para que parassem seu cabelo estava bem. Ele não estava com vontade de cortar o cabelo. Viu? Até Emília-sama acha que seu cabelo é muito comprido. Ren disse. Eu acho que Ren está certa sobre o seu cabelo. Você deveria deixá-la cortá-lo. Emília disse com um sorriso. Agora que Naruto olhou para ela, ela havia mudado para uma bela combinação de um vestido de verão branco e um suéter roxo claro. Enquanto as duas garotas brincavam com o cabelo de Naruto, a porta foi aberta por uma mulher loira em um uniforme de empregada. Frederica? Emília disse surpresa. Eu interrompi sua diversão? Ela perguntou com um olhar presunçoso no rosto enquanto os três coravam. O que é? Naruto perguntou. Anastasia-sama deseja ver você, disse Frederica. Naruto arregalou os olhos ligeiramente em surpresa. Tudo bem. Eu estarei lá agora. Ele disse, ficando de pé. Mas uma mão esguia o agarrou antes que ele pudesse sair. Naruto olhou para Emília que tinha uma cara preocupada. Eu não sei o que ela quer de você, mas tenha cuidado, disse Emília. Não era segredo que ela não gostava de seu colega candidato. Eu vou ficar bem. Confie em mim. Ele sorriu quando Emília sorriu de volta para ele. A garota de cabelos prateados se inclinou para beijá-lo na bochecha. Eu entendo. Ela disse. Naruto entrou na sala de conferências em que eles se reuniram há algum tempo. Estava deserto além da própria Anastasia. Obrigado por vir aqui. Estou feliz que você aceitou meu convite. Anastasia falou, sentando-se na cadeira antes de fazer um gesto com a mão para apontar para a outra cadeira. Por favor sente-se. O que você quer comigo? Anastasia acariciou seus cabelos enquanto olhava para Naruto. Bem, eu sempre quis falar com você. Só você e eu. Ouvi dizer que você matou o arcebispo da ganância que matou milhares de soldados. Parabéns pela sua vitória. Ela disse, seu tom deixando claro que isso não era tudo. Vamos direto ao ponto. Você me queria aqui. Aqui estou. O que exatamente você quer comigo? Meu Deus, Ana, parece que ele quer falar comigo. A voz de uma terceira pessoa de repente ecoou nos ouvidos de Naruto. Esta voz não pertencia nem a Naruto nem a Anastasia. Em vez disso, parecia mais leve e neutro. Naruto a sentiu enquanto olhava para Anastasia. Eu sabia que você não estava sozinho. Eu sou muito talentoso em sentir a presença dos outros. Quem é você? Ele perguntou, percebendo a voz vindo do pescoço de Anastasia. Ao redor do pescoço de Anastasia, seu cachecol do que parecia ser pele de raposa falsa brilhava, saindo de seus ombros. Muito bem. Eu sou a equidna. Bem, eu digo isso, mas o que eu realmente sou é um espírito artificial. Ela disse. Espere o quê? Ele piscou confuso para a raposa branca enquanto apontava o dedo. Então, você é uma falsa equidna ou apenas se transformou em uma raposa? Espere um momento, pare de tirar conclusões precipitadas e ouça, disse Anastasia. Eu não sei sobre o que você está falando, mas faz cerca de uma década desde que conheci Echidna, e desde então, quase nunca nos separamos. Isso não é um pouco diferente da sua história? Oh! Naruto entendeu enquanto acenava com a cabeça enquanto se movia em direção a Echidna e tocava sua bochecha macia. Sua voz soa como a Echidna que conheci. Se seu nome é Echidna, isso significa que você foi criado por ela? Não sei nada sobre nenhum Echidna fora de mim, já que nasci sem saber nada exceto meu nome, Echidna, e minha raça, espírito artificial. Essas são minhas únicas pistas para a minha origem, disse Echidna. Espere! Você não se lembra de onde você vem? Naruto perguntou bem, não seria a primeira vez que ela abandona uma de suas criações. Isso é lamentável. Mesmo que você tenha dito que fui criado por Echidna, ainda não consigo me lembrar. Ela disse. Já que você conhece Echidna, talvez eu possa fazer uma visita e conhecer Echidna. Você quer ver Echidna? Mas, como eu sei que posso confiar em você? Ele perguntou, enquanto Echidna era uma bruxa e uma mãe muito ruim, ele não podia simplesmente guiar um dos candidatos a uma bruxa e esperar que tudo corresse bem. Sem mencionar que onde quer que Anastasia estivesse, também estava Július, um cavaleiro que jurou obedecê-la. Eu já te mostrei o que eu sou. Você disse que eu fui criado por Echidna. Talvez houvesse uma razão pela qual ela me criou e escolheu meu nome como nome de Echidna. A natureza da existência de espíritos artificiais não era clara para Naruto. Mas ele sabia que Beatrice e Puk foram ambos feitos pela bruxa Echidna. Claro, se a raposa branca fosse realmente um espírito artificial, então ela também deveria ter vindo das mãos de Echidna. Vá em frente. Você pode confiar nela. Kurama interrompeu os pensamentos de Naruto enquanto olhava para ele. Tem certeza? Naruto perguntou. Não muito certo. Tenho certeza. Ela não tem mais intenções, e Echidna é sua criadora, então é justo que eles se vejam. Kurama disse. Naruto assentiu enquanto olhava para Anastasia e a raposa branca. Tudo bem. Vou deixar você vê-la. Mas você não pode contar a ninguém sobre ela, ou então. Ele disse, seus olhos estreitos. Se eles descobrissem Echidna, então eles descobririam as outras bruxas do pecado. Ele não permitiria danos para vir até eles. Eu sei disso. Eu sei disso. Anastasia e eu já decidimos não contar a ninguém. Disse Echidna. Mas Julius terá que vir comigo. Você o conhece bem. Certo. Naruto assentiu. Se eu deixasse você ver Echidna, o que você faria? Você deveria saber o que estou prestes a perguntar a ela. Você tem a mesma pergunta que eu. Quero saber por que ela me criou. Vê. Nós dois temos a mesma pergunta. Naruto olhou para Anastasia. Tem certeza que pode confiar nela? Ele perguntou. Ele não gostou da situação. A única razão pela qual ele estava aceitando a situação era que eles sabiam de seu relacionamento com Echidna. Parecia que eles tinham informações muito boas. Isso ou eles a ouviram gritar seu nome quando eles estavam tendo café. Eu gosto dela. Ela está ao meu lado há mais de 10 anos. Ela é mais como uma guardiã ou família. Ela quer que eu esteja bem. E mais do que tudo, que seja feliz. Ela disse que era natural que ela também estivesse bem. Au. Isso é muito fofo da sua parte. Disse Echidna. De qualquer forma, você pode ir agora. Naruto se levantou de sua cadeira e caminhou em direção à porta. Mas antes de segurar a maçaneta ela disse algo que quase o fez atacá-la sem pensar duas vezes. É bom conhecer Sinobi que vem de um mundo diferente. Ele olhou de volta para Echidna. Mas não se surpreendeu e saiu da sala, eles não podiam fazer nada com aquela informação. Ela deveria contar suas estrelas da sorte por ele não ser um Sinobi normal. Se fosse essa admissão o faria capturá-los e torturá-los para obter informações sobre suas fontes. O que você acha dele? Ele é interessante. Disse Anastácia. Muito interessante. Ele vem de um mundo diferente. Talvez haja uma razão para ele estar aqui. Não se engane. Ele é muito poderoso. Disse Echidna. Eu quero saber por quê. Naruto, por quê? Porque você quebrou sua promessa. Você vai se machucar. Você vai perder sua humanidade. Naruto. Ao ouvir seu nome sendo chamado, Naruto olhou surpreso. Emília, Ren e Beatriz estavam na frente dele. Ele estava pensando sobre o que estava acontecendo recentemente. Você disse que foi ver Anastasia? Você disse isso, mas como você não ia voltar, acabei ficando preocupada. O que você tem feito? Perguntou Emília. Nada demais, na verdade. Naruto disse enquanto se levantava do banco e olhava para os três, que estavam na frente dele. Sinto muito por fazer vocês meninas se preocuparem comigo. Estou bem. Está tudo bem. Eu queria saber onde você estava. Disse Emília. Já que você terminou, o que você vai fazer agora? Existem alguns lugares que eu não explorei. Vocês meninas querem vir comigo? Ele perguntou quando Emília acenou com a cabeça com um sorriso e ela segurou sua mão. O resto resolveu sair do tédio, não tinham mais o que fazer. Beatrice continuou olhando para trás de Naruto, em direção à ponte atrás dele. Assim como se ela tivesse um pressentimento sobre a conversa que ele teve lá. Naruto, se você vai fazer algo perigoso, você deve chamar Betty Kashira. Se eu te deixasse sozinho e ficasse perigoso, Betty ficaria fora de si não e eu... Estou bem sozinha, Beatrice. Não precisa se preocupar, não vou fazer nada estúpido. Beatrice está realmente preocupada que você vá substituí-la. Hein sorriu quando o rosto de Beatrice ficou vermelho e olhou para ela com um grunhido. Sério? Eu suponho que foi Mimi quem te deu essa ideia. Ele disse rindo silenciosamente enquanto Emília batia em seu braço por brincar com ela. Sim, você está correto. Certo, Beatrice. Vê você está errado. Eu não disse isso. Eu não estou com ciúmes. Beatrice gritou, seus olhos girando. Ah! Ficando bastante zangada, Beatrice se aproximou para esbofeteá-lo várias vezes. Quando ela fez isso, Naruto ergueu Beatrice em seus braços que soltou um surpreso fava e caminhou até onde Emília e Hein estavam. Ressolte-me, põe-me no chão, Kashira. Ah, mas põe-me no chão sem fugir não, eu. Beatrice gritou, agitando os braços. De jeito nenhum. Você merece uma recompensa por salvar minha vida. Naruto disse com um sorriso. Estava claro para ele que Beatrice, muito parecida com um gato, estava pedindo sua atenção. Que a Aya não, eu. Ele solte-me, Kashira. Põe-me no chão não, eu. Devagar e gentilmente, como se estivesse admirando uma flor Kashira. Ela gritou enquanto fazia barulho por cima do ombro de Naruto. Vamos, Beatrice. Você sabe que precisa de uma recompensa por salvar a vida dele. Emília riu baixinho para eles, foi um momento muito doce e como eles estavam muito ocupados ultimamente ela precisava que Naruto prestasse mais atenção nela. Emília-sama está certa. Sem a sua ajuda, Naruto estaria morto e Emília teria desaparecido. Hein disse com um sorriso enquanto olhava para Naruto. Para onde estamos indo? Eu não sei, em qualquer lugar, Naruto disse com uma gota de suor. A cidade era muito bonita, ele estava surpreso que as garotas não o arrastassem para explorá-la com elas. Beatrice continuou sacudindo o corpo para sair de cima dele, sem nunca descer, apesar de ele não assegurar de jeito nenhum. N Naruto, põe-me no chão Kashira. É, eu não quero ser carregada. Ela, sem querer, tocou a testa dele e viu um olho vermelho demoníaco que fez seu coração bater mais forte. No entanto, isso foi rapidamente substituído por seu rosto sorridente, fazendo-a esquecer o que acabará de ver. Seu sorriso não vai me obrigar a fazer isso. Beatrice disse, cruzando os braços enquanto era carregada por Naruto. Sobre o que era tudo isso? Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https//www.patreon.com.caiocii. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p arroba Treon. muito obrigado aos meus patronos incríveis, Ben Phillips, Yomi Tancho, Aralds Murtizons. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima. E aí